Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD que fica em debate de anime da temporada passada, e cheguei a última da temporada passada, enquanto a temporada de agora começa, deu tudo certo, por incrível que pareça. Então a temporada de outono acaba agora, e aí o review que eu tenho que fazer é dos animes de primavera, ou antes do primavera, de inverno. É, os animes de inverno, que são depois de outono, é os que eu vou começar a fazer a partir de agora, porque esse é o último de outono, né? E agora chegamos na nova temporada, que é a primavera, que é a temporada atual, que tá lançando agora os primeiros episódios dos animes. E deu certo, sim, é legal quando é redondinho, sabe? O último anime que você quer fazer review, encaixa direitinho com o começo da outra temporada, e aí tem toda uma penca de anime da outra temporada, que é a de inverno, que eu posso tentar fazer review também, então... Divertido. Gostei da sorte, né? Por exemplo, e... Bem, nem sempre eu faço anime temporada, que eu pego os animes de clube do anime também, intercalando com animes que eu vejo. Eu podia até fazer um dos Samurai X, Hounikenshin, que eu terminei agora, o antigão. Talvez eu faça um outro dia review sobre esse anime, eu não tenho certeza se eu vou fazer ainda, porque eu... Não tenho muita coisa positiva pra falar, então eu fico meio assim, porque, né? A Hounikenshin é, né? Enfim... É... De todo modo. Agora, voltando pro anime, que é o título do vídeo e a capa da imagenzinha boba ali também, é Bull Buster. Bull Busters, tá? Gravando a tela pra vocês verem junto comigo e a gente vai trocar uma ideia um pouco sobre esse anime, tá? Então é um animesinho aqui de 12 episódios, que não acabou, tá? Ele meio que deixa em aberto a história e dá pra continuar posteriormente. Se eles quiserem. Se não quiserem continuar, eles também não são obrigados a fazer isso, eles podem simplesmente ter finalizado aqui mesmo e meio que fecha a história caso você não tenha um desdobramento a mais. E ele aparentemente não é baseado em nada, pelo menos eu não achei aqui nada que seja anterior a ele, mangá, novel, jogo, não sei o quê. Também não é dito como original nem nada, não tá dizendo que ele é original aqui, não, não tá dizendo que ele é original. É de ação, Sky-Fi, não tem nada de original aqui. Produzido, não sei se ele é original ou se ele é baseado em um mangá ou algo do gênero, tá? Tô na dúvida, tô no ar, não tem informação aqui no MyNameList, eu não vou caçar informação porque eu sou preguiçoso. Se tiverem curiosidade, procurem em Bull Buster, vejam se tem algum mangá base, alguma obra base, se não tiver paciência, se for original, ok. Mas esse anime aqui, ele é malquisto, né? Vocês podem perceber que o MyNameList já acha do anime abaixo da média, talvez até meio pista. Mas, como eu tô fazendo review, a preponderância, a tendência, a probabilidade que eu gostei do anime é maior. Eu faço review de animes que eu gosto, e eu gostei de Bull Buster. E eu vou explicar porque eu gostei de Bull Buster. Primeiro ponto é que eu não sou otaku padrão. Eu não fico só em shonen, eu não fico só em animes hypados, eu não fico só em animes populares e bons às vezes. Mas tem, sei lá, que nem Freeden. Freeden é muito bom. Você pode ter um outro anime hypado que é interessante, Jutsu Kaisen. Você pode ter outro anime hypado que tem pontos baixos e altos, como Demon Slayer. Você pode ter anime hypado que as pessoas odiaram o fim, mas eu achei o fim ótimo. Que nem o Attack on Titan, né? Shinjaki no Kyojin. Eu gostei do fim. As pessoas odiaram, eu adorei. Enfim, é eu sou estranho. Não, eu tenho minhas opiniões, minhas vieses, minhas análises, minhas perspectivas. Eu não sou hater por ser hater. Tipo, tem engraçado que no fórum do anime, às vezes os caras chegam e falam assim Nossa, ano passado só teve lixo. Eu começo a olhar para os animes do ano passado. Cara, esse cara tá em que mundo? Vários animes muito interessantes. Vários animes extremamente interessantes. Bull Buster é um deles, tá? Bull Buster é a história de uma empresa, né? Literalmente uma empresa de... Digamos... Como é que é o nome que você pode dar para ela? Ela é uma empresa de despoluição? De caça de monstros? Uma empresa que visa entender um contexto onde uma ilha foi contaminada e causou um colapso ambiental na ilha? E essa é a premissa de Bull Buster? É legal. Aliás, a premissa de Bull Buster tem uma sacada muito boa. Que é a sacada das empresas quando fazem merda, querem salvar a própria pele. Isso é muito interessante quando você pega, por exemplo, o afundamento de Maceió. Se não me engano é Maceió, no Nordeste que tá afundando por causa da empresa que tirou o Salgema da terra. Salgema é um minério que eles tiraram lá debaixo de uma cidade capital do Nordeste. Acho que é Maceió, não tenho certeza. Ou uma cidade, uma das importantes ali do Nordeste, né? E essa empresa acho que é Braskem? Se não me engano é Braskem? Deixa eu pesquisar aqui no Google rapidão. Vamos ver se eu acho. Aqui tem as fotos. Vamos jogar um Google aqui do lado de novo para ver se é Braskem. Acho que é Braskem. Qual a certeza que é Braskem, tá? A Braskem é uma mineradora que foi lá e... É com M, não é com N. E rebentou com uma cidade inteira, né? Denúncias, calamidade. É a Braskem mesmo, tá? E ela literalmente destruiu uma capital do país. Porque ela foi gananciosa. E o legal... É Maceió, eu acertei. Então o legal é que essa pegada do Bullbuster é exatamente isso. É uma empresa que causa um colapso natural numa cidade, no caso não é uma capital, mas é uma ilha. E eles envenenam a ilha. E tem mutações nos seres vivos da ilha devido a essa interferência dessa empresa que tava ali criando. É complexo, o Bullbuster tem umas sacadas legais de ficção científica biológica. Onde tem ali, se eu não me engano, um vírus, né? Esse vírus, ele entra em contato através do... Ele é sem querer descartado em um túnel de água, descarte de água que vai até um lago. Nesse lago ele encontra algas e nessas algas esse vírus ou essa proteína se conecta com essa bactéria. E essa bactéria, por sua vez, junto com a proteína, com aquele esquema da fábrica, gira, transforma isso em uma espécie de parasita que causa mutações em animais silvestres. E todos os animais que bebem água do lago, ou que vivem no lago, que interagem com o lago, são contaminados. E os animais crescem gigantemente, né? Monstruosamente. E ficam agressivos e violentos. E aí a ilha tem que ser abandonada, porque é um colapso ambiental e destruiu com a ilha, né? Por sorte, só na ilha que acontece isso, porque é um produto químico que aconteceu ali, né? Eu não lembro esses detalhes especificamente, porque faz, ó, o que eu vi, né? É o último anime que eu tô fazendo review. Faz uns três meses que eu não vejo anime, é um episódio pontual só que explicar isso, mas a lógica é mais ou menos essa. É uma lógica de ficção científica biológica bastante contemporânea e pontual. Onde temos ali uma empresa gananciosa que interfere na natureza, causa um colapso na natureza. E depois tenta comprar a ilha e reaver a tecnologia que causou o colapso, fingir que não fez nada e lucrar em cima. Igual aconteceu com a Braskem em Maceió, por tabela, porque a Braskem, ela quer comprar as áreas que ela fundou e ela depois pode usar comercialmente as áreas, fazer parques, fazer o que ela compra. Ela toma posse de parte do território da cidade que ela mesma colapsou. E na cara de pau, compra na presa de banana e sem pagar multa. Enfim, é uma coisa escrota a Braskem, tá? Pesquisa sobre o Braskem, pesquisa sobre o fundamento de Maceió por causa da exploração do Sol Gema no subsolo de Maceió. E vocês vão ver uma catástrofe proposital de uma empresa gananciosa de bosta. A mesma... Desculpa aí se eu for processado por causa de empresa de bosta. Mas enfim, eu tô falando muita merda no YouTube, eu tenho que parar de falar essas coisas, senão eu vou ser processado um dia. Mesmo que eu tenha uma visualização de três ou piéis, três ou quatro piéis loucos que vêm aqui no canal, mas vai que dá problema, eu me fodo. De todo modo, o Bullbuster é a mesma lógica, tem essa empresa gananciosa e tem ali os MECAs. Os MECAs que são literalmente tratores, tá? Tratores que lutam pra conter os monstros, pra pegar o corpo deles, né? Pegar amostras, levar pra uma empresa farmacêutica, a empresa farmacêutica vai tentar investigar e daí ela vai dar a causa da monstruosidade pra tentar purificar a ilha e tals. Só que essa empresa que tá investigando tá fazendo corpo mole, corpo mole mesmo. E eles mandam os espécimes lá, eles não investigam direito. Até chegando um belo dia, eles fazem uma parceria e tal, pegam um robô mais legal, que é o Bullbuster em si, o robô mais parrudo, mais bacana, que não é um trator só. Já aparece imagem do Bullbuster aqui em algum lugar, que é um robô legal, que vem com um engenheiro junto, que meio que fez o robô como um grande construtor. Eu acho que o Bullbuster é esse aqui mesmo. Esse é o Bullbuster, tá? O Bullbuster é essa engenhoca aqui, quadradona, é tipo um MECA mesmo. Meio trator, que é um bom design pra MECA. O design de robôs no anime é muito bom, aliás. E eles vêm com o engenheiro de tiracolo, né? O engenheiro dele vem de tiracolo e começa a trabalhar na empresa, que eu não lembro o nome da empresa, ver se eu acho aqui. A empresa... Não vou lembrar. Tajima. É, acho que a empresa Tajima, ou Rato Indústrias, é uma coisa assim, tá? Acho que é Rato Indústrias. As Indústrias Rato, que é uma empresa pequenininha, de cuidado, de vilarejo, presidida por esse personagem aqui, que é o tal do Kouji. Kouji é o CEO da empresa, por assim dizer. É uma empresa bem pequena, bem humilde. E ela tá ali, então, tentando buscar e ajudar a comunidade que teve que fugir da ilha pra que despolua-se, despolua-se, cultive de novo, salve o meio ambiente, o bioma da ilha pra eles voltarem a habitar a ilha. Essa menina, Arumi, Arumi é um habitante da ilha, que ela quer voltar pra casa. E a casa de origem dela foi destruída, porque tem monstros ali e tal, cenário contaminado, meio apocalíptico e tal. E tem o Ginosuke, que é um cara fortão, velhão pra caramba, que pelota o trator inicialmente. É um personagem bem bacana. E tem o Kintaro, que é o tesoureiro da empresa. Ele é divertidíssimo, porque ele é tesoureiro pão duro, ele fica fazendo as contas da contabilidade, ele é bem realista. E tudo que acontece nesse anime é bastante verossímil, num certo sentido, porque ele não é uma fantasia especulativa fantástica, é uma fantasia contemporânea pelo chão. Como se fosse uma sociedade, agora mesmo, contemporânea, com pessoas normais conversando uma com as outras, ou seja, gerando uma empresa normalmente, não tem muito estereotipo de anime, tá ligado? É uma coisa mais madura. E quando ela vai fazendo os arcos de personagem, os diálogos, as interconexões entre personagens, tal qual o Tetsuro, que é o engenheiro que vem pra empresa, depois tem um outro cara que é o Switch, que é um nerd, que é da filial maior lá, da empresa da farmácia, e ele é meio que, entre aspas, expulso da farmácia, porque ele é muito questionador, inquisidor, e depois ele cai na empresa, e ele meio que fica assim, né? Ele é muito chato, ele cumpre o horário, ele não trabalha fora do horário, ele é cheio de toques e irritabilidades, ele deixa todo mundo meio surtado. Tem a Nagisa, que é a cientista dessa empresa maior farmacêutica, que é pressionada pela empresa a não revelar os dados da pesquisa, e ela acaba traindo a empresa maior, e revela os dados pro rato em indústria, pra galera que tá ali na linha de frente, com os robôs, com os mecas. Tem o Mitsurou, que é um dos líderes da empresa maior também, tem a Nobuyo, que é a líder que vendeu os robôs pra... realmente o próprio Bull Buster, pra ir contra esses monstros mutantes, no vilarejo ali, na ilha específica contaminada. E todo esse arco de 12 episódios que vai desenvolvendo a obra, é bastante redondo, sabe? É bastante verossímil, é bastante... pode dizer... bastante agradável, a direção é boa, a open é boa, a animação é boa, os conflitos entre personagens são bons, os arcos de personagens são interessantes, o protagonista tem um bom desenvolvimento, que é esse cara cabelo verde aqui, o Koji tem um desenvolvimento muito bom, o Koji dá uma engrandecida depois, num certo ponto no anime, onde ele tem que tomar uma postura, o Kintaro também evolui, o Ginosuke sempre é gente boa, não tem como falar, o Ginosuke é mais secundária, mas ela é bacaninha também, é só bem secundária mesmo, tá? O Switch também dá uma reviravolta ali no momento, e vai tudo se conectando, tá? Porque é um Sky-Fi bem feito, bem feito e bastante pé no chão, mas é muito pé no chão, mas é muito pé no chão, assim, é uma anima agradável de ver, porque ele é... ele é... claro, ele é... ao mesmo tempo que ele é claro, não tem uma ficção científica cansativa nem nada, não é... não é exaustivamente intelectual, ele tem um conflito que faz sentido, ele tem umas lógicas de política interna, que são bem interessantes, que é a das empresas em si, a tentativa da empresa de ir contra as regras, as leis, né? De burlar as leis, de enganar o governo, de enganar tudo o prejuízo que ela causou, né? Que é a empresa maior lá, e quer voltar a controlar a ilha e tal, e tem umas tretas assim, as conspirações ali entre personagens, onde às vezes você meio que pensa que o personagem vai ser traidor, ou não vai ser traidor e tal, também encaixa legal, o design encaixa legal, a animação encaixa legal, a transformação encaixa legal, os monstros, os mutantes, e toda a explicação científica é muito interessante, e é bastante redonda, sabe? Ela tem todo um processo de explicação que você olha, cara, interessante, faz sentido, dá pra comprar a fantasia, tá ligado? E tipo, é um anime bonito, é um anime bom, desde o primeiro episódio eu gostei do anime, falei, vou ver esse negócio, é fora da caixa, não é comum, é mais excêntrico, comparado com os animes mais clichês, como eu tinha citado antes, é um anime, digamos, mais maduro, né? E ao mesmo tempo, não é uma coisa inacessível, é uma coisa extremamente fácil, acessível, tranquila, e que flui com uma beleza, flui com uma beleza, então um dos melhores animes da temporada passada, de outono no caso, das temporadas que eu vi, eu gostei demais, junto com outros animes, só que o pessoal que é mais otaku, digamos, vou usar a palavra meio, forte, talvez clichê, otaku mais clichê, por assim dizer, não quero ofender ninguém, mas faz parte, eles não veem esse tipo de anime, eles não valoram esse tipo de anime, esse tipo de anime, ele tem uma maturidade muito interessante, e ele é uma maturidade consistente, porque ele entrega o resultado, ele não fracassa em nada, ele entrega todo o resultado, entrega o desfecho dos arcos, o desfecho do conflito, ele entrega uma animação consistente até o fim, ele entrega um roteiro muito consistente até o fim, ele entrega tudo de maneira muito consistente até o fim, apesar dos conflitos ali, às vezes um pouco forçados, que o personagem mais estereotipado e mais complicado do anime é o protagonista, que é o cara belo verde, que é o Tetsuro, ele é o mais, digamos, ou talvez o menos, verossímil, é o mais forçadinho em alguns pontos, entretanto, mesmo ele sendo forçado e mais estereotipado, em comparação com os outros, que também tem as características, as peculiaridades, tal como o tesoureiro, é excêntrico, apesar da excentricidade no sentido de que é um anime, não deixa de ser um anime, não é um filme, um drama real, uma vida cotidiana, não chega a esse ponto, ele é mais verossímil, ele não é 100% realidade, mas ele é agradável, e ele tem momentos muito bons, o anime, tem geradas muito boas, tem sacadas muito interessantes, também, e ele é humilde, é bastante humilde em geral, não é um anime grandiloquente, escandaloso, nem nada, tá ligado? E eu particularmente adorei, não tem como negar que eu adorei, tô falando isso aqui faz um bom tempo já, tô falando faz quanto tempo? Tô falando há 15 minutos que eu gostei do anime, e recomendo o anime, apesar de ser um anime, lá do fim do chart de anime, já chego lá, peraí, deixa eu chegar até o topo aqui, é lá do fim, do local aqui onde você vê os animes, tá bem abaixo aqui, tá? É um anime que ninguém lembra, que ninguém viu, com pouquíssimos reviews, né? Só as críticas do anime, eles são só 3 mil, 3.500, então é pouca gente que, realmente, se deu o trabalho da nota, eu não dou nota nem nada, mas se deu o trabalho de vir aqui, falar positivo ou negativo, né? Pro anime, eu não ligo muito pra anime desse, eu só uso de referência, ou poderia até usar outros aqui, que tem outros aqui embaixo, mas eu acho que não vale a pena, tem outros aqui, mas eu só uso anime list, mas não tem tanta precisidade. E aqui, deixa eu ver se fala da origem dele, Media Mixed Project, o que é Media Mixed Project? É a origem do, do, da obra, né? Pode ser jogo, pode ser uma narrativa, de novel, eu não sei, eu não sei, mas ele não é de, de mangá, aparentemente, é uma, é um projeto de várias mídias, né? ou algo do gênero, uma mistura de mídias, por assim dizer. De todo modo, eu, não tenho críticas quanto ao anime, sendo sincero, o anime, ele é bom mesmo, ele é bom mesmo, eu falo, eu falo de verdade, de coração, o anime é bom, não tem porque você, com critérios, adequados, para analisar, e com, logicamente, ele não chega no topo, ele não chega a ser, ó, o perfeito, o top, a lenda, anime incrível, é, que merece o Oscar, não, não é essa ideia, mas ele é um anime que, ele tem reflexão, ele tem pontos de partida, para bons pensamentos, ele tem bons personagens, ele tem tudo que você pode querer no anime, de básico, e até de um pouco acima da média, e, eu acho que, ele é, lembrável, assim, ele não é memorável, não é marcante ao extremo, mas ele é um anime que, ele tem uma identidade, ele tem uma, uma boa, uma boa, digamos, dinâmica interna, por assim dizer, dinâmica como um todo, né, de maneira bem ampla, e, cara, eu gosto desse anime, ponto, final, sei lá, assim, é meu ponto de vista, né, mas eu gosto, e gostei demais, assim, achei todas as dinâmicas do robô, a programação do robô é legal, os controles são legais, a bateria, como funciona o robô, o robô abaixo da água também, tem o macete, tem o chefão final também, que é o grande monstro, tem macete, e, não é shonen, não é shonen, você não vai ver se nem pra ver um shonen, ele não é shonen de, de, de batalha, não é, a vibe é outra, é mais sem nem, tá ligado, e, recomendo, cara, simplesmente isso, recomendo, vejam aí se tiverem curiosidade, se não tiverem curiosidade, deixe quieto também, né, porque ninguém é obrigado a nada, faz parte, mas, assim, sei lá, até entediado, que vai uma coisa diferente, vê, porque é diferente, não é a mesma coisa dos, se cai, poluidores, de mente e mídia, não é o et, fanservice, do caramba, poluidor de mídia, não é uma coisa genérica, de fantasia genérica, que tem mil comuns, é um anime, que é diferente de verdade, eu busco anime assim, o tempo inteiro, porque eu, tô de saco cheio de ver Sekai, tô de saco cheio de ver fantasia genérica, tô de saco cheio de ver et aleatório, tô de saco cheio de ver anime besta, estereotipado demais, apesar de também não ser perfeito, esse anime que eu tô dizendo, tá, então eu quero pegar coisas que me refresquem um pouco, que me deixem um pouco animado, tipo Ninja Kamui, Ninja Kamui não, na verdade, tô achando meio ruim Ninja Kamui, é, Under Ninja, Under Ninja sim, é, Bull Buster, eu quero pegar animes até o Megumi no Daigo, que eu tenho minhas críticas com anime, mas eu peguei pra ver também, que é um anime de profissão, né, de bombeiro, é, animes que não seguem tanto a métrica, tá ligado, da indústria, apesar de ser da indústria, não tô dizendo que sai fora, mas enfim, vocês entenderam, né, então é isso pessoal, recomendo aí pra vocês, quem que tiver curiosidade, quem é kayak de paraquedas sem querer, vejam animes se tiverem vontade, se não tiverem também, tá tudo bem, e até uma próxima aí, com animes da temporada que vem, ou talvez um outro review de anime, de fórum do anime, ou, anime que eu vi que não é da temporada passada, nem anterior, nem nada, mas que é animes que eu, tipo Samurai X, que eu posso acabar fazendo review aí, porque eu acabei vendo, né, é, mas é isso aí, a gente volta depois, e obrigado pela presença, e até a próxima, falou, Zane.